Hoje aqui refletindo sobre se Deus deseja o nosso sacrifício, o nosso tempo está curtinho e eu ainda quero aproveitar o máximo de vocês, uma questão né, esse Deus que nos apresenta um fardo leve ele nos diz, deixa tudo, vai lá, Deus né, Jesus disse lá para o moço rico, deixa tudo, vende tudo que você tem dá para os pobres e vem e segue-me, o que significa isso? Hoje em dia a gente parece que seguir a Deus é só, tem a ver com dinheiro né Vamos fazer exegésia hermenêutica do texto rapidamente, quando ele está falando aqui, é porque Jesus descortinou o coração do cabra como diz o nordestino e percebeu que o ídolo dele, o Deus dele, era na verdade o dinheiro então o que ele quis contrapor é o seguinte, quem é que você quer é o seu senhor, quem é que você quer que te sirva não é um conceito normativo, em que você tem que pegar tudo aquilo que você tem e você doar a partir do momento em que aquilo que você tem, ele ocupa um espaço maior do que Deus, ele precisa ser colocado em segundo plano esse é o pressuposto né, amar menos né, até porque alguns pegam esse texto e fazem apologia à miséria, à pobreza e não é essa a perspectiva e nem tampouco é o ensino de Jesus verdade, verdade seria submeter o senhorinho de Cristo a todas as áreas da vida do indivíduo essa parte aqui eu entrego para Deus, essa não, isso aqui é só comigo, ninguém se mete é o sacrifício vivo né, então eu vivo para o senhor e vivo integralmente né, então eu deixo porque o que pode ser problema para um não é para mim então eu acho que esse conhecimento de Deus, na verdade por cada um, isso é que é fantástico porque ele vai lá e ele pontua exatamente né, então ele chega para a mulher do poço é um problema de carência, ele chega para o menino rico, é o problema é o dinheiro é o marido que ela busca, então o que está em primeiro lugar na sua vida então é esse entendimento, eu acho que hoje o que mais a gente precisa abrir mão é realmente dessa forma de pensar diferente, dessa forma de pensar que não é do senhor porque quando você internaliza isso no teu espírito, você vai reproduzir essa vida e não vai ser pesado o jugo, porque você obedece por prazer você não obedece porque é pesado, ah é o sacrifício, você tem que pagar o preço não tem preço para pagar, se jejuar é preço para pagar, você não entendeu se orar é preço para pagar, você não entendeu o que Jesus fez se indumentária, enfim, então é uma vida de uma adoração que é em espírito e em verdade ou seja, no teu espírito que você está salvo e é na verdade de quem você é maravilha, maravilha queridos, muitíssimo obrigada programaço, amei conversar com vocês só despedida eu quero deixar um abraço para a minha igreja presbiteriana de Maricel Hermes para os meus colegas do Seminário Presbiteriano no Meia também meus colegas da FAICAD e para a minha esposa, um beijão no coração olha, eu sou no coração vou deixar um abraço para o meu marido, meus filhos, para a igreja e na verdade para cada um que esteve ouvindo aqui que você guarde no coração aquilo que você ouviu e que você entende como bíblio, como da palavra, porque isso tudo aqui a gente tem que reter o que é bom é isso mesmo enfim, mas foi um prazer obrigadíssima, Renata sempre bom estar aqui com vocês a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a vida de tantos aqueles que estiveram assistindo esse programa Deus abençoe, muito obrigado muitíssimo obrigada a vocês, realmente muito bom, muito bom a nossa reflexão de hoje muito obrigada a você também que está em casa, participou conosco e está aí a nossa reflexão para você retenha o que é bom leia a bíblia porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus fique em paz e com a boa música da Mônica Oliveira que louva o Senhor encerrando o nosso programa de hoje paz mesmo que tudo tudo ao meu redor esteja longe do que sou tua graça me basta quero encontrar um lugar de louvor e a certeza que a paz se cumprirá em meu abenço eu me prosto de amor não quero só olhar tua presença me tua presença me transporta mesmo que tudo ao meu redor esteja longe mesmo que tudo ao meu redor esteja longe que a paz se cumprirá que a paz se cumprirá que acalma e a paz se cumprirá que acalma o meu coração não quero abrir mão dessa paz Seis águas não se abrirem, ouço o vento não suprir Tua presença me transporta, ela me faz feliz Meu pai perdoa-me, o tempo que eu perdi Procurando entender como tudo confere para o bem Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim